Meu pai, a gente sem me encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora, agora eu vou te dar o que vem de lá Eu não sei, é a minha gente, é a minha gente Nós não vamos ficar em ar, vou mandar embora o que nós vem de lá Perdoar, na das vezes que eu te desci Eu não pensei em Deus, eu só pensei em mim E a tu já melhora, a tu já melhora Eu não sei, é a minha gente, é a minha gente, é a minha gente Sou uma nossa senhora, a tu já melhora, a tu já melhora Eu não sei, é a minha gente, é a minha gente Você vai contratar Berge, 70 70 70, se você não conseguir 70 de novo Vai me dano a vaca